Acho que agora é a hora da água, né? Tiago, você não sossega! Começa a gravar! Já tá gravando! Hã? Não, Tiago. Mas usa o batom, né? Tá, posso? Ela passa sede pra não usar o batom. Sim. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe de novo esse ser humano, assim, pra responder umas perguntas, né, Tiago? Dá oi, seja uma pessoa educada. E aí, galera? Eu vim aqui de novo responder umas perguntas. Eu pedi lá no meu snap pra vocês mandarem algumas perguntas ontem e aí vocês já mandaram. E hoje é aniversário do Tiago, então depois deem parabéns pra ele nos comentários, né, Tiago? Manda lá no Instagram dele, que é Thiago N. Domingues. Então vamos começar. A primeira pergunta é da Malu Santos. Como vocês se conheceram? Tá, gente, esse... Ó, eu vou responder. Vou deixar o Tiago quietinho. Eu vou fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo só falando de como a gente se conheceu, explicando. Mas assim, a gente se conheceu na escola, não é, Tiago? Que ano a gente se conheceu? Foi em 2012. Mas que ano a gente tava na escola? É... no segundo colegial. Isso. Parabéns, Tiago. Um pontinho pra você. Agora a pergunta é da Andrade33. Ni, queria saber como vocês se conheceram e qual foi a primeira impressão. Manda beijo. Já falei como a gente se conheceu. Qual foi a primeira impressão que você teve de mim? Eu falei, é essa aí. Pô, um cara quando ele entra na sala, de aula, ele normalmente escolhe pra onde ele vai, entendeu? E aí eu entrei e ela tava lá com o tênis lilás dela. O tênis era preto. E ela tava lá andando e eu falei, pronto, essa daí eu vou nessa. Aí fui. Foi? Sucesso. Foi fácil assim. Sucesso, sucesso. Agora a pergunta é da Carolina Lopes. Como cada um lida com o ciúme? Beijo, acho vocês casal lindo. Um beijo. Tá, como cada um lida com o ciúme? Como você lida com o ciúme, Tiago? Eu fingo que não existe. Eu também, fingo que não existe. A Nicole não finge que não existe. Ela fica mandando indiretinhas e fica, não, porque não. Gente, sabe qual o problema da indireta? É que a Tiago, ele entende todas as minhas diretas e ele finge que não. Mas eu sei que ele entende, é por isso que eu mando. A Vitória Elisa, a Vicky, ainda dá tempo de perguntar ou não dá mais? Ah, a Vicky. Putz, dava, Vicky. Dava. A Julia M. Pensam em morar juntos? Sim. Sim, Tiago, você conhece... Fala! Sim, desde que seja na cidade maravilhosa de Guarulhos. E aí, Aninha perguntou, há quanto tempo vocês estão juntos? Quatro anos e... Pouco. Júlio, júlio, júlio. Pouco. Você tem outubro e novembro. Quase quatro meses. Quatro anos e quatro meses. A Cida e a Emy Torres, vocês brinham muito? Sim, pra porra. É que o Tiago me estressa. É. Sim, brigamos muito. Quando a gente fala de brigar muito, é tudo briguinha besta. É, mais ou menos. Conte pra gente a situação mais engraçada que vocês viveram juntos. Vocês lembram? Nossa. Nossa. Tem algumas, eu acho, engraçadas. O Tiago cagando no meio da rua. É, isso foi engraçado. Aí, pessoal do Santander, um abraço. Fica no ar. Fica aí, Santander da Autonomistas. Abraço a vocês. Maria Janine. Aonde vocês conheceram? Quantos anos estão juntos? Pensam em casar-se? Sim, quando? A gente pensa em casar, Tiago? Sim, semana que vem. Tô todo mundo convidado. Mentira. Tiago, é sério. Quando a gente pensa em casar? Ah, só quando terminar a faculdade. Tiver dinheiro. É. Já estiver rico. Quando a gente já estiver rico. Quando a gente estiver rico, a gente vai casar. Fê Vertelo. Como vocês conheceram? Qual a opinião de vocês sobre a faculdade um do outro? Não sei o que o Tiago faz. O que vocês mudariam no closet um do outro? Vamos lá, que eu gostei dessa pergunta. Como vocês conheceram, já respondeu. Qual a opinião de vocês sobre a faculdade um do outro? Eu acho a faculdade do Tiago legal. A do... A da Nicole é de mentirinha. É só brincadeira. A minha direita é a faculdade mais excelente possível. Tá. O que vocês mudariam no closet um do outro? Eu acho que eu, se fosse o Tiago, usaria camisas maiores. E eu, se fosse a Nicole, eu jogaria, sei lá, metade das roupas fora. Eu tenho muita coisa. Porfírio B. Oi, então, pretende ter filho, se sim, quantos e os nomes? Beijos. Um beijo, a gente pretende ter filho, depois de casar. E quantos? Eu quero ter dois, eu queria ter gêmeos. Só que assim, não sei se a vida vai me permitir. O Tiago só quer ter... Não, o Tiago quer ter dois meninos, né? É, vão ser dois meninos, assim. Um vai nascer num ano, e o outro vai nascer no ano seguinte. Aí, tipo, o mais velho vai bater no mais novo, o mais novo vai ficar maluco, que nem aqueles meninos malucos, que são os meninos mais legais. Certo. E os nomes? Os nomes? Ah, você vai ter que escolher. Um vai ser Noah, e o outro vai ser Volkswagen. É, vai ser aloprado na escola, o Volkswagen vai ser idolatrado, vai ser o mais popular. Volkswagen pode ser o mais novo? Que vai ser o mais legal. A Eminenzinha perguntou como a gente se conheceu e como é vocês terem o mesmo gosto com o musical, se ele tem muito ciúme de vocês. Tiago não tem muito ciúme de mim, eu acho. É porque ele não demonstra. Ele é cuzão. E como é o mesmo gosto musical? A gente tem o mesmo gosto musical, só que assim, o Tiago gosta muito mais de rap nacional, e eu gosto muito mais de rap internacional. Então, às vezes, rolam umas tretas, porque eu quero ouvir o rap novo internacional, que eu estou curtindo, e o Tiago quer ouvir rap nacional. E aí, eu fico meio nervosa. Tá, a Tata Oliveira perguntou qual é o segredo de ter um relacionamento duradouro? Eu acho que tem que ser amigo um do outro, na real. Também acho. Eu acho que essa fita é a mais importante. Eu acho que assim, você tem que gostar, não que necessariamente você tem que gostar tudo que é outra pessoa, só que você tem que gostar de ir pro mesmo rolê, de assistir o mesmo tipo de filme, ouvir o mesmo tipo de música, frequentar o mesmo tipo de lugar, porque aí vocês conseguem estar sempre junto, né? Tipo, ai, a minha namorada quer ir no show do fulano, eu não gosto. Ai, tipo, ai, tô sendo arrastada, minha namorada quer ir assim. Não, mas o que não goste, vai fingir que tá gostando. Ou, sei lá, abrir mão um pouco pra poder ir no show do fulano. Não, sim, abrir mão é necessário, só que é legal quando vocês gostam da mesma coisa, porque é tipo assim, mano, vai ter um rolê sexta-feira, puta, vai ter um rolê sexta-feira, então vamos, entendeu? É tipo assim, isso é legal. Juju Teixeira, o que vocês fazem quando surge uma situação que incomoda tanto você ou ele, ou só um dos dois? Nossa, eu não entendi a pergunta. É um mistério, essa pergunta. Essa pergunta ficou meio difícil, assim. Ficou, Juju Teixeira, na próxima a gente, você explica melhor e a gente consegue responder. É, porque eu fiquei meio confusa, na real. Quando surge uma situação que incomoda tanto você ou ele, ou só um dos dois? A gente fica incomodado, né? É. A Su Lopes. Niki, vocês já pensaram em terminar alguma vez? E sim, por quê? Eu nunca pensei em terminar, agora se o Thiago já pensou em terminar, aí é B.O. dele. Daí é segredo, galera. A Monique Mota perguntou, por que você sempre chama o Thiago pelo nome e nunca como o apelido de casais normais? Ó, essa resposta é assim, muito difícil. É porque o nome dele é Thiago. Sim, minha mãe que escolheu. É, a mãe dele escolheu o nome bonito, então eu chamo ele pelo nome dele. Gente, no máximo a gente se chama de amor e é bem raro, né? É. É só tipo, amorzinho. Pega ali o negócio pra mim. Só quando tá pedindo alguma coisa. É. Porque o nome dele é Thiago, eu não tenho por que chamar ele de outra coisa. É Thiago. Não é Thiago. Sim. Ah, não é? Eu chamo ele de Thiago. É uma forma carinhosa de chamar. Mas é Thiago. Depois de quanto tempo o Thiago pediu você em namoro? Vixe. Isso vai pro outro vídeo? Não, você vai ter que pelo menos dar um spoiler agora. Vou dar um spoiler. Assim, a gente ficou um ano em uma amizade colorida. Um ano. E aí o Thiago foi viajar pra algum lugar. E aí eu fiquei meio depressiva. Porque eu não queria mais amizade colorida. Eu tinha medo de chegar nele e falar que eu não queria mais amizade colorida. E ele falar, beleza, então vamos ser só amigo. Sendo que eu queria namorar. E aí quando ele chegou de viagem, eu dei tipo um ultimato nele. Foi tipo assim, e aí gato? Vai rolar esse relacionamento ou não vai? E aí ele me pediu em namoro. Então assim, ele foi obrigado. É, é. Foi tipo, você podia me pedir em namoro, Thiago. Aí eu falei, você quer namorar comigo? É ela, quero. Aí pronto. O primeiro encontro de vocês foi aonde? Encontro? O que que é um encontro? É a primeira vez que a gente saiu? É. Deve ter sido pra com o rolê dos amigos. Não, sozinho. Deve ter sido pro cinema. Acho que foi pro Outback comer Outback Burger. Então o Thiago acha que foi Outback. Então deve ter sido. É isso que a gente foi comer o Outback. Por que vocês não usam Aliança? Meu, se tá, essa é a pergunta que a gente mais recebe do universo. Não, é essa aí onde a gente compra o nosso relógio. Ah! Tá bom. Gente, só pra avisar, eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo a filmagem aqui pra baixo. Porque a minha câmera é louca, então assim, por isso que eu tô olhando pra baixo. Eu também tô olhando aqui. É, começa a olhar mais pra cima. Desculpa, galera. Eu vou xingar, gente. Mas então, por que a gente não usa Aliança? Por que, Thiago, a gente não usa Aliança? Por que não? Eu não sei se existe um motivo. Então, é, não tem tipo um motivo. É meio desnecessário, eu acho. Porque assim, pra gente é desnecessário, porque não muda nada, sabe? Tem gente que quer ter Aliança só pra mostrar que namora. E eu sei disso, porque eu conheço pessoas que falam que querem ter Aliança, pras pessoas saberem que o namorado dela namora. Mas, gente, isso não adianta nada. Se a pessoa for te trair, ela vai fazer assim, ó. Puff! Guardar uma Aliança no bolso e vai te trair. Então, tira esse negócio da cabeça que precisa de Aliança. Eu acho, tem casal que acha bonito, que gosta de ter uma coisa ali, que respeita. Não, se a gente achar uma bonita, eu vou comprar e dou pra ela. Mas é só se for bonita, não vou ficar usando por usar. É, é meio difícil. Mas então... Meio difícil o que é achar bonito? Não, eu não acho, tem umas que é bonita. É, as que são bonitas, eu gosto só das fininhas. É, que custa um carro, né? É. Eu só gosto das que custam um carro. Sim. Mas então, gente, a gente não usa porque a gente não acha necessário. Não muda nada no nosso relacionamento. Não muda, tipo, nada versus nada. Ninguém nunca chegou em mim e perguntou, ah, você não usa Aliança? Tipo, pessoalmente, só por mensagem as pessoas mandam, tipo, vocês nos comentários. Mas acredito que seja só curiosidade, porque nunca mudou, tipo, nada. Você sempre tá comigo, eu sempre tô contigo, então... É, a gente também sempre tá junto, então, tipo... A Priscila se animou, ela mandou três. A Priscila mandou várias perguntas. Qual foi a primeira briga de vocês? É, isso eu lembro que demorou muito pra acontecer. E eu ficava muito preocupado com isso. Porque, tipo, a gente já tava, sei lá, uns dois anos de namoro. E a gente nunca tinha brigado. Dois anos de namoro não, dois anos juntos, né? E aí, eu tinha medo porque a gente nunca tinha brigado. Eu pensava, mano, quando a gente brigar, vamos ver se eu uso. A gente tinha medo de quando a gente brigar, terminar, entendeu? Deixa o Thiago conversar com outras mulheres que não sejam suas amigas? Deixa. Não que eu goste, mas eu deixo. Thiago, seu lixo! O que foi? Nicola, olha aqui pra mim. Cadê minha aliança? Não, não tenho aliança. Ah, então eu não vou noivar, não. Quando eu noivar, eu quero ter aliança. Calma. É esse daqui? Não, é o outro, mas... Ah, eu não sei, gente, ó. Por isso que eu disse aliança, porque eu não sei nem o dedo de aliança. Pronto. Tá decidido, já. Estamos noivados. Deixa eu te dar um beijinho. Você já terminar alguma vez? Não, isso é uma coisa importante. Não terminamos. Não, mas isso é uma coisa importante. Não ficar terminando toda hora. Porque isso desgasta o relacionamento. A gente não sabe, na realidade. A gente não sabe, mas a gente chuta isso. A gente prefere, tipo, resolver tudo do que ficar nesse papo de Ah, qualquer briga vai terminar. É, e não pode dormir brigado, né? Ah, essa é a lei... Ó, outra coisa, outra dica sobre o relacionamento. Essa é a lei do Thiago. Não durma brigado, né, Thiago? A Matos Juliana perguntou Quando vocês começaram a namorar, os pais de vocês reagiram de boa para vocês dormirem junto? Assim, os meus pais sempre foram muito abertos para eu poder falar as coisas. E aí eu fui pedir. Foi tipo assim, ó. Eu posso dormir na casa do Thiago? Posso? Aí, minha mãe pediu para eu perguntar ao meu pai. Eu perguntei ao meu pai. Aí meu pai falou, tipo, Hã, 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 hã. Pode. Foi isso. A Priscila, pegam o celular um do outro? Sim, eu sei a senha do celular do Thiago. Quer ver, ó. Vou desbloquear o celular do Thiago agora. Não, calma. Tem um monte de mensagem. Ai, que otário. Não, mas tem mensagem de aniversário. Esse povo chato com o meu menino. Abri o celular do Thiago. Gente, eu sei a senha dele, ele sabe a minha senha, mas nem por isso a gente fica fuçando o celular do outro. Quem grava os vídeos na maior parte das vezes? Eu, gente, o Thiago não grava vídeo nenhum. Não sei se de onde vocês tiraram isso. É que no começo eu gravava. Daí a gente foi evoluindo. É, no começo. E o canal foi tomando um tamanho que não dá para sustentar no final de semana. É. Então, ela faz isso da vida. Grava os vídeos. Mas o Thiago me ajuda em tudo. Muito obrigada. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelas perguntas. Estava meio confuso, então eu posso ter repetido alguma pergunta mais do que uma vez. Eu posso não ter falado o nome, mas um beijo para todo mundo que mandou a pergunta. Mil desculpas se eu não mandei beijo, se eu esqueci de falar o nome. É que estava bem confuso mesmo. Estava tudo bagunçado no meu snap, no meu instagram. Mas então foi isso. Muito obrigada, Thiago, pela sua presença. É, eu posso só falar uma coisa? É. Queria pedir para aquela moça que fez aquela pergunta que não deu para entender, para ela dar uma resumilha, fazer um texto um pouco maior, para a gente poder responder ela. E aí eu respondo no snap. Demorou? É isso. Então tá. Não esquece o parabéns do Thiago, que é o aniversário dele. Não façam isso. Façam isso, sim. Então um beijo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Desculpa a bagunça nesse vídeo, mas é isso. Tchau. 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 Tchau.